Música Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Terra Gente Tradições Aqui na Mídia Mais TV, na posição 706 da DSTV, 10 da TV Cabo e TMT Recordar o nosso caro telespectador, que estamos em direto na nossa página do Facebook Portanto, tenho o prazer de convidá-lo para esta grande viagem Onde o nosso encontro fica marcado aqui, domingo sim, domingo sim, pontualmente, 15h30min Estamos num mês muito especial, mês de novembro E não vamos ficar indiferente, afinal de contas, hoje vamos falar de gente E vamos conversar com um convidado muito especial O Dr. Hélio Langa, o tema central desta edição Porque alguns homens têm medo de fazer exame da próstata Portanto, sem mais demoras, eu vou saudar aqui o nosso convidado de luxo Ele que recebeu-nos com muito amor, carinho, no seu consultório Olá, boa tarde, Dr. Hélio, seja bem-vindo ao programa Terra Gente Tradições Boa tarde, boa tarde Moçambique, a todos que nos assistem Hoje é um dia importante Estamos num mês de novembro azul Em que vamos falar de um tema que é muito relevante Para todos os homens, não só, até para as suas esposas Que têm acompanhado essas queixas Alguma sintomatologia dos seus parceiros E por falta de informação, acabam aparecendo Estivemos no mês passado no YouTube rosa E hoje estamos em novembro azul Pois, pois E a nossa conversa, na verdade, será muito interessante Será, será, porque é relevante É do nosso interesse Quando a gente vinha para cá, para o seu consultório Eu estava a conversar com os meus colegas Mas, em algum momento, eles ficaram com medo Porque nem todo homem tem a coragem de fazer um exame da próstata Nem todo homem tem coragem, sim Sobretudo por causa do modelo do exame O exame tradicional, não é? Muito famoso o exame E pelo preconceito que o homem tem Na história do nosso consultório Do modo geral Naturalmente, temos recebido mais mulheres Que têm autoconfiança Que têm também aquela autonomia De poder vir ao médico Mesmo sem sintomatologia para se consultar Para os homens é muito difícil É muito difícil também vermos homens Acompanhar as suas parceiras Mas as parceiras sempre fazem questão De vir com os seus parceiros É comum, de modo geral Ver mulheres preocupadas em saber a verdade sobre a sua saúde Queira sobre HIV Alguns problemas ginecológicos e outros Mas para o homem, prefere morrer calado Pois fica com algum receio leito Há uma desmistificação na parteleira Que nós temos que trazer ao público Talvez contribuindo de uma forma Através da informação, exortação E tirar da mente deste homem Que a ciência desenvolveu E que o exame prostático Não é apenas, não se resume Apenas no toque retal Já é possível fazer o exame Da próstata Magneticamente Estamos no meu consultório Conforme vê A partir deste aparelho Segurando nesta sonda Em um minuto Já é possível Temos o resultado da próstata Não só Existem exames também Da ecografia Que é feita através da bexiga Que no mesmo minuto É possível ter A imagiologia Chama-se Exame de imagiologia A ressonância magnética Também pode-se fazer a biópsia Nos casos mais avançados No caso de suspeita de câncer Faz-se também o pH Através do sangue Portanto Homens que estão a assistir Não tenham medo Porque o exame da próstata Não se limita apenas Em toque retal Pois, porque Augusto Tem aquela coragem É dizer a mulher Ok, vamos fazer sexo anal E já quando chega Aquele momento Para fazer já O exame da próstata Dizem Nem pensar O meu ânus Vai morrer virgem Sim É o preconceito O homem não se imagina Ter que Curvar-se Ao outro homem E ter que ser Espetado Dedo No ânus Para um exame Que é do seu interesse Não é? E isso em algum momento Afugenta os homens Por causa daquele machismo Aquele orgulho Que o homem tem E acaba Suspeitando Aquele tipo de análise Há muitos homens Que não querem saber Do exame de próstata Por nada Preferem prevenir-se Fazer tudo o que seja Mas ser espetado Dedo no ânus Nunca Os homens sexuais Será que eles Aceitam Fazer o exame Com muita facilidade? Não temos muitos Repórteres E nunca tive Uma experiência De homossexual Que já procurou-nos Nunca ouvi Nenhum repórter Nunca li Nenhum livro Que fala Sobre o homossexual No que tange Ao exame Prostático Portanto Não tenho Muita matéria Em relação a isso Pois A doutora Elio O que pode vir a ser O exame Prostático? Prostático Bom O exame Prostático É um tipo De exame Que é feito Com o objetivo De identificar O possível Ou a possível Doença Da próstata A próstata Não é doença A próstata É uma glândula E esta glândula Fica localizada Por debaixo Da bexiga Está sobre O tubo urinário Ela tem a função Principal de produzir Uma porcentagem De espermatozoide E uma mínima Porcentagem De seme Quando esta glândula Há doença Ela pode ser Acometida Pelas seguintes doenças Primeiro A hipilapsia Prostática benigna A prostatite O cancro da próstata Portanto E outras doenças Nós falamos muito Do cancro Da próstata Mas A prostatite Não só A glândula prostática Não apenas Limita-se Neste Nível cancerígeno O nível cancerígeno É o nível Dos estágios superiores Mas ela pode adoecer Através de uma dilatação De uma inflamação E estes casos De dilatação Da próstata Estes casos De inflamação Da próstata São muito comuns Não gosto De desafiar O ministério Não gosto De desafiar Os que são de direito E dizer Que há um erro Na exortação Mas gostava De dizer Que é preciso Falarmos também De outras doenças Da próstata Só se fala Do cancro Da próstata E ao se falar Do cancro Da próstata Exorta Essas pessoas Que a partir Dos 40 50 Tem que fazer O exame Da próstata Porque só com Essa idade Há probabilidade De ter o câncer Da próstata Mas há casos De uma ala juvenil Dos 30 anos 35 Principalmente nos termos Atuais Sim, sim Nessas atualidades Temos casos De 35 anos De pessoas Que nós Atendemos aqui Que tem outras Doenças Prostáticas Além do câncer Que são as Prostatites Pela psia Prostática Benigna O que seria isso? É a inflamação É a delatação Da glândula prostática Quando ela delata Ela apresenta Os seguintes sintomas A glândula Delata Inflama E comprime O tubo urinário Impedindo desta A pressão urinária Chama-se Impidência urinária Quer dizer A pressão da urina Reduz Pode Podemos ver São os primeiros sinais São os primeiros sinais Já a caso daqueles homens Que querem urinar Já não tem o jato urinário Não estou a falar Só dos mais velhos Até os jovens Juventude E alguns Dizem que Pode ser por bons Dos rins Muito bom Esta questão é importante Muitos jovens Da idade de 35 36 37 anos Têm problemas Prostáticos Mas são confundidos Com problemas renais Por causa da Coincidência Da sintomatologia Quais? Podendo desta Fazer alguns exames renais Do sistema Da infecção urinária Muitas vezes não acusa nada Porque o problema Não está na infecção E vão tomando Anti-inflamatórios Vão tomando Alguma medicação Com muita frequência Considerando estar A resolver um problema Que não existe Alguns médicos Com todo respeito Não sugerem Que estes jovens Façam um exame Prostático Porque Não chegam a acreditar Que ele possa ter Um problema Prostático Mas já é possível Ter problemas Prostáticos Com os 35 anos Esta impedência urinária É um dos primeiros sinais Eu gosto de desmistificar Os sintomas Há jovens Por exemplo Ele vai ao banheiro Quer urinar Já não tem pressão urinária Mas sente Que a bexiga Está com uma irritação Está cheia E algo tem que sair Quando vai ao banheiro Não tem nada Quando vai para urinar Sai pouco E outros fecham O zip Convencidos Que já libertaram a urina E de repente Começam a molhar A calça Sinal de bolas De gotas De urina Isso é um dos sinais Prioritários Alguns que pensam Que é uma coisa normal Sim Acho que é normal Depois Para além da irritação Da bexiga Começa a criar uma dor Na região baixa Da coluna Que é a posição Dos rins Os rins Já ficam subcarregados Não porque são doentes Mas eles respondem Pela filtração do sangue Libertação E a filtração Da própria urina E acaba ficando Subcarregado A urina Assim como a bexiga Outro ponto É a região baixa Do joelho É um dos sinais Quando a parte Da região baixa Do joelho Começa a doer Também pode ser Um sinal de próstata Agora Em casos Avançados Severos Que é o caso O mais perigoso Que é o caso Carcerígeno Câncer da próstata Que acomete mais As pessoas da meia idade 40, 50 e diante Até 70 Por aí Temos casos Até da libertação Do sangue Na urina Começa a tirar Sangue Quando a urina E muita dor Para a urina Mas muita dor Por aí Esses são os sintomas Os sintomas principais Da inflamação Da próstata E do câncer Da próstata Pois Ficou um grande alerta Para o nosso caro Telespectador Outros dizem que Porque não está A correr o risco Ter uma ITS Por isso que está A tirar algum sangramento Do momento do urinário Conforme dizia Os sintomas coincidem As ITS também têm sintomas Problemas renais Têm sintomas É por isso que é sempre bom Mesmo com sintomas E mesmo sem sintomas É importante Termos o hábito De fazer as análises Eu sempre exorto isso Para os meus pacientes Temos uma carteira De mais de 30 pacientes Estamos satisfeitos Estão a ficar curados Tanto que Eu costumo falar muito bem Tenho interagido Com muitos médicos Graças a Deus Cardiologistas Cirurgiões E outros médicos gerais E durante essa história Esse espaço de 30 anos De experiência Eu pude me perceber Que não existe Quase Não é? Aproximadamente Nenhum médico Que receite Uma medicação Para problemas prostáticos Sem incluir No meio da sua receita Um produto natural Por quê? A glândula prostática Está bem escondida Numa região Em que um antibiótico Com muita dificuldade Chega Nos casos severos Recomenda-se a cirurgia Ou a retirada da glândula Prostática Muitos médicos Para pessoas da camada jovem Meia-idade Preferem que não façam a cirurgia Porque nem toda cirurgia Dá certo Em algum momento Pode dar cabo Dos vasos cavernosos Não é que responde Pela ereção do homem Entre aspas Já tivemos casos de homens Que foram se entregar No estrangeiro Para remendar Ou para corrigir A próstata E ficaram com a impotência sexual E disseram Preferia ficar com a minha próstata Lesada Do que ficar impotente E há casos muito complicados Portanto Os médicos Quando não têm Ou quando se sentem limitados Dão anti-inflamatórios Até que este indivíduo Vai se aguentando Até uma certa idade Para retirar Ou para corrigir A próstata Mas No meio Desta medicação Eles sempre põem Uma medicação Que contém a vitamina E Que contém o tomate Que é o lipotênio Faz bem Que contenha também As sementes de abóbora É aí onde nós entramos Como consultores Como fitoterapeutas Para fazer um estudo De desenvolvimento Desta erva Que possamos dar Por exemplo A batata africana E a gente dá A esses pacientes Com o fim de evitar A fase severa Com o fim de evitar As situações cirúrgicas Não é? Se tem a dilatação Da próstata Tem a inflamação Desta próstata Enquanto faz O acompanhamento Do seu médico Nós entramos Para gerir Aquela parte natural Dos suplementos Indicados Para redução Desta doença Olhando O tratamento Natural Há possibilidade Do paciente Ser curado Claro Nós temos Uma estatística Eu tenho Uma estatística E costumo ser Muito real Com os meus pacientes Tenho domínio Da minha área Como fitoterapeuta E psicólogo clínico E também como O técnico Principal Do uso Do equipamento Presionante Magnética Quântica Que está aqui São dez anos São mais de Trinta Quarenta mil Pessoas Como é que a gente Consegue se aperceber Que tem sucesso? Porque Atendemos Os pacientes E depois De atendê-los Damos a medicação E depois De dar a medicação Trinta dias Depois Obrigatoriamente O paciente Volta com o seu processo E faz as mesmas análises E comparamos A probabilidade De redução Da inflamação É maior Fizemos Esses ensaios Em cerca De vinte mil Pacientes E fizemos Outra experiência Pegamos em pacientes Que estiveram cá Há dois, três, quatro, cinco anos Ligamos E oferecemos Uma outra análise Para comparar A análise De cinco anos De atrás Com a atual E vimos que Alguns Não desenvolveram Mais a próstata E outros Desenvolveram Muito pouco Então São essas Confrontações Que nós temos Para poder dizer Que vale ou não A pena Já tivemos Poucos casos De suplementos Que não nos traziam Resultados imediatos Através desses parâmetros Que nós seguimos E eliminamos Esses suplementos Até chegarmos A um kit Que nós consideramos Fidedigno Exatamente Doutor Elanga Vamos fazer um breve intervalo Para voltarmos Na nossa Segunda Última parte E com algumas curiosidades Acerca Da nossa Grande reflexão Na tarde De hoje Até já Vamos tomar um copo De chocolate Mas voltamos já Voltamos já Portanto Nosso caro Telespectador Que está bem ligado A nós Aqui na Mídia Mais TV Posição 706 Da Dia TV 10 da TV Cabo E TMT Corre já Vá para a nossa Página do Facebook Deixe ficar o seu comentário Porquê que Alguns homens Têm medo De fazer exame Da próstata Vamos fazer um breve intervalo Voltamos já Já Aqui na Mídia Mais TV Não saia daí Depois do chocolate Mas voltamos para a nossa Segunda E a última parte Da nossa conversa Nesta tarde De domingo Agradável Com o nosso convidado De luxo Doutor Hélio Lange Neste grande tema Porquê que Alguns homens Têm medo De fazer exame Da próstata Eu quero saber Do doutor Hélio Quais são as consequências De não fazer o tratamento Da próstata As consequências São drásticas São Eu tive uma professora De Farmacologia Quando estava a fazer A minha segunda Licenciatura Em Psicologia Clínica E de Aconselhamento Que ela falava muito De pacientes Com problemas Prostáticos Chama-se o doutor Aricel E eu aproveito E cumprimentá-la E dizia que A próstata A glândula próstata É o útero Do homem Não é? E quanto a mulher Tem o útero O homem tem E o útero do homem É a próstata Então é só ver O histórico De consequências Que as mulheres Têm no seu útero É quase o mesmo Que acontece Com os homens Não é? As mulheres Têm algumas consequências No útero E chega uma fase Em que a mulher Independente de ter Consequências como não Ou problemas Ou terímos Tem que recorrer Ao ginecologista Não é? O mesmo O homem também Tem que fazer Tem que recorrer Ao urologista Mas aqui há dois pontos As mulheres Podem ir Ao ginecologista E ao urologista Agora O homem Não precisa Ao ginecologista Precisa apenas Ao urologista Quando este homem Não faz Análise Exames Prostáticos A tendência Da glândula Prostática É evoluir À medida Que vai evoluindo Vai chegar A uma fase Cancerígena Não é? Não temos dados Que nos comprovam Que a A epilepsia Prostática Benigna Que é o tumor Benigno Chega A atingir O tumor maligno E tornar-se Cancerígeno Mas podem surgir Doenças Que nos levam Até ao câncer E quando chega Ao câncer Vai desenvolvendo E espalha-se Pelo sistema E quando espalha-se Perde-se o controle Agora Quando se controla Descobre-se Com antecedência Começa-se a controlar Com muita antecedência Começa-se a controlar O seu modo de vida A sua alimentação Segue constantemente Testes rutineiros E faz alguns Tratamentos naturais A probabilidade Do indivíduo Ficar curado No caso Chega A fase embrionária É maior Até pode Manter aquele estágio Menos grave E viver com isso Sem que gradue Para outro estágio Tem um Técnico Um Ginecologista E um Urologista Especialista Que dizia o seguinte Vale a pena Morer com Do que Morer de Sim Há doenças Que não tem cura Mas tem tratamento O tratamento é A doença está nesse estágio E eu consigo Primeiro temos aceitação Temos que evitar negação Porque às vezes Negação É muita gente Que confunde a fé E confunde negação Aceitação E começam a ser Negligentes Há quem diga Por exemplo Eu tenho uma doença Prostática Eu sei que tenho Essa doença Então começa a dizer Não, tu não tens Essa doença Então pela fé Não tens Pela fé Seria curada Olha Pela fé Eu vou ficar curado Mas eu tenho Essa doença Tem que lidar Com ela Tratar E vencer Pela fé Agora Ignorar Pela fé Não tenho E eu não tomo Comprimido Porque meu Deus Ei Não vamos confundir Porque será Alguém vai receber Uma ação Deus deu Capacidade aos médicos Nós temos O nosso conhecimento Graças a Deus Que Deus nos deu Para diagnosticar E alertar Que existe isto E vamos Tratar E também pela fé Tem que ficar bem Isso é inteligência E sabedoria E discernimento Não é? Chama-se aceitação Aceitar que estou doente Aceitar que tenho Essa doença E ter fé Que vou ficar bem Nós tratamos 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 Ainda que esta doença Não desapareça Mas ela não deve evoluir Se eu tiver que viver 80 anos Viverei com isto E morerei com isto Mas não morerei por isto Posso morrer com isto Mas não por isto Porque o final é morrer A lei da vida É morrer Agora Se esta doença existe Que não desenvolva Que eu mora com ela Não por ela Porque mulher pura Significa Reduzir os seus anos de vida Se a pessoa Foi colocada na vida Por Deus Vamos Para viver talvez 80, 90 anos Pode morrer aos 40 Mas não Porque é o seu tempo Não é sempre o tempo Muitas vezes morremos Antes do tempo Por negligência Pois Alguns gostam Da sua era vida Exato Então Para quem está Assistindo ao programa É preciso Fazer o exame Prostático É preciso Evitar que isto Desenvolva Temos que deixar O preconceito Eu vos garanto Existem exames Magnéticos Por exemplo Fazemos nós Existem exames De imagilogia Existem Outros exames Algumas ecografias Da próstata Aqui É possível ver A imagem da sua próstata Se há um nódulo Você sozinho Vê na tela Não dói nada Só passa o gel Depois passa a coisa Para nós segurarmos Aqui a sonda Portanto O toque retal Mantém Mas não há Muita necessidade Neste caso Não há nenhuma introdução Não Não precisa Antes era A ciência Não estava muito Evoluída A recomendação Principal Era o toque retal Que era o exame Mais fácil Possível Mas agora Com a evolução A introdução do dedo Neste caso Sim A introdução do dedo Podemos fazer com o Nélio Ou Litos Concorda? Depois temos o gel Ele pode Desde já Fazermos ao vivo Concorda? O meu cameraman Litos Concorda Litos? Não Está com receio É um dos homens Também Que fica com medo Não é? Por isso Não Por quem tem A próstata Pode ter problemas De ejaculação precoce? Essa questão É muito importante O problema Prostático Não é diretamente Causador Da disfunção Erétrica Não é diretamente Causador Mas em algum momento Pode comprometer Não é? Se nós repararmos A próstata Está isolada Do órgão peniano Mas é da próstata Que sai o espermatozoide É da próstata Por exemplo Há pacientes Que têm problemas Prostáticos Que não ejaculam Está penetrado Está penetrado Mas a ejaculação Não sai Por causa Da compressão Do tubo Não é? E em algum momento Isso causa um desconforto Faz com que o homem Fique desesperado E perca o desejo De fazer sexo Todo homem Quando está na penetração Tem que terminar O sexo Que é ejacular Então se ele põe em mente Que isto não acontece Neste caso Pode ser um grande alerta Para todo homem Que não consegue terminar As relações sexuais Sim, sim, sim Há casos de homens Que não ejaculam A não ejaculação Pode Não é? Estar relacionada Com problemas Prostáticos Porque é na próstata Que produz O sêmen E o espermatozoide Pois E para o nosso cartão Espectadora Qual o conselho Que doutor Ela quer deixar ficar Porque nem todo homem Tem a coragem De fazer um exame Por isso que eu trouxe este tema Porque é que alguns Homens Têm medo De fazer o exame Da próstata Bom A recomendação Que eu deixo ficar É Vamos deixar de ser negligentes Vamos deixar Eu quero exortar muito Esta parte aqui Eu sou crente Não é? E acredito muito em Deus Muito Graças a Deus Estamos aqui Mas há uma confusão Repito isto Eu atendo Pacientes da igreja Pacientes da igreja Em algum momento Em algum momento Muitos deles São aqueles Que nos causam problemas Até Alguns pastores Outros moreram Porque nós Existe ser crente Existe ser fanático E existe ser negligente E arrastar pessoas Para a negligência Vamos acreditar em Deus Vamos aceitar Acreditar nas escrituras E vamos perceber O conceito da fé A fé é acreditar A fé não é Estas coisas Estas pessoas Terem que Serem diagnosticadas Doenças E desmentirem Porque foram desenganadas Pelo médico E eu não estou A querer desmentir Que existe Algum era o médico Porque o médico É humano Existe alguma falha técnica Também percebo Mas não vamos Generalizar isto A pessoa foi diagnosticada Uma doença E a pessoa Pode até fazer O segundo Terceiro teste E confirmar aquilo Seguir as recomendações E orar Pela fé de Deus Com os pastores Irmãos da igreja Com o fim De vencer Esta problemática É possível Com oração Com uso de medicação Com controle médico É possível Agora Abandono Do hospital Eu não concordo Negação Da existência Da doença Também não concordo Então Temos que ter Muito cuidado Você é crente Você é um Cidadão comum Você é um empresário Você é um homem geral No comum A nível geral Não é? Tenha este hábito Eu gosto sempre Uma vez Estive no seu programa Eu falei Que em algum momento Nós perdemos tempo Perdemos muito tempo Para poder ganhar dinheiro Perdemos saúde Para ganhar dinheiro Há pessoas tão gananciosas Que ganham muito dinheiro Na vida Não bebem água Porque é como se estivessem A perder dinheiro Não saem para almoçar Porque é como se estivessem A perder dinheiro Então perdemos saúde Para ganhar dinheiro Depois Perdemos o dinheiro Para recuperar a saúde Quando as coisas estão a arder E se recuperarmos É uma simposição Vivemos como se fôssemos mortais E morremos como se nunca Tivéssemos vivido Por causa do problema Prostático Há pessoas que estão Em estágios Que se não tem 500 mil 600 mil 1 milhão Para uma possível cirurgia Não são atendidas Por causa do estágio Da situação E hoje A gente também Para o nosso país Mas esta pessoa Sabia Era exortada Que tinha que ir ao hospital Sentia que alguma coisa Não estava boa Mas ele não podia Trocar O negócio Pelas filas Do hospital As pessoas Algumas Quando tem dinheiro Acham-se mortais Estamos a ver Grandes figuras A nível do mundo A serem acometidas Pelo Covid-19 Outros a morrerem Pelo Covid Com todo o dinheiro Do mundo Portanto Temos que ter muito cuidado Vamos ao hospital Vamos respeitar As recomendações médicas Vamos colocar a fé nisto Não é? E a fé de Deus nisto E seguir a frente Não é? Qualquer situação Para quem está A assistir a esta entrevista Não é? Eu não sei como Mas eu quero acreditar Que conhecem O doutor Helio Landa Com a nossa especialidade Podem procurar-nos Podemos dar As nossas exaltações As nossas orientações E o nosso tratamento E repito Sublimo Sem abandono Do seu médico Podemos complementar Não é? Com o fim de chegar A uma vida saudável Pois Doutor Ano Langa Por exemplo Na família Se detectar Que existe Alguém Com o cancro Da próstata Há possibilidade Futuramente Na família Ter outra pessoa Com a mesma situação? Genética E biologia Humana Nós falamos Dos cruzamentos Falamos Da hereditariedade Quando um pai Ou um avô Teve problemas Prostáticos A probabilidade Dos descendentes É de 50% É de 25% É de 75% Portanto Só o fato De ter um pai Com problema genético Temos tendência a ter Tanto que a hereditariedade É a base principal Da próstata Qual o intervalo Para fazer Esse diagnóstico No caso De algum familiar Ter a presença Do cancro Não percebi Qual o intervalo Para fazer o diagnóstico Por exemplo As mulheres Temos aquele intervalo De 5 a 5 anos Para fazer o cancro Do homem Para o caso De homens Um ano Sim Uma vez ao ano Tem que fazer E eu sugeria Que fosse a partir Dos 35 anos É a minha sugestão O meu ponto de vista A troca de parceiros Pode criar o cancro Da próstata? Troca de parceiros? Não tem Porque eu tive a oportunidade De conversar Com algumas mulheres Que diziam Olha tenha muito cuidado Se o seu parceiro Andar com muitas mulheres Pode apanhar o cancro do útero Bom Os problemas uterinos Não tem a ver Com problemas prostáticos São diferentes Por quê? Porque o útero Praticamente Está Dentro do organismo Não é? O útero É aquele Quem sofre Com as penetrações Não é? Com todo respeito Existem homens Com diferentes órgãos penianos E se a mulher Tem hábito De trocar de homens Há homens Com pênis grandes Há homens Com pênis muito grossos Que nem chegam A satisfazer A parceiração Aleijam E são muito agressivos Na penetração Que pode Danificar o útero Não é? Agora Eu não vejo Onde é que entra A glândula prostática Pois Agora A penetração Não tem a ver Com problemas prostáticos As mulheres É que tem que se cuidar Exatamente Estamos na reta final Da nossa conversa Em jeito de provocação Estamos num tempo Em que há muitos homens Sexuais Praticamente O seu sexo É anal Nesse processo Não terá nenhum Contágio? Bom Eu Por mim Eu Helio Landa Não concordo Com o seu formato Pois Eu Não concordo Não, eu não Primeiro porque O orifício vaginal É o orifício Que Deus fez Para a penetração E que a ciência Confirma É o orifício vaginal O anos É para a libertação Libertar necessidades maiores Libertar sujidade Não é para a penetração Mas Tanto que Muitos homens Que são penetrados E algumas mulheres E algumas mulheres Que são penetradas Com frequência Tem a tendência De ter problemas Demoróides Não é? Tem problemas Demoróides E pode também Criar probabilidades Para os homens De prejudicar Até a própria glândula Prostática Porque a glândula Prostata Está próxima do anos Tanto que Para fazer a análise Da próstata Faz-se a penetração Pelo dedo E mexe-se Assim para cima Portanto Se este anos Não foi programado Para esta penetração Tanto por Deus E não é confirmado Cientificamente Pelo homem Por que fazemos isso Com tanta frequência? O sexo anal É o meu ponto de vista Existem sites na internet De médicos que apoiam Existem sites na internet De técnicos que apoiam Mostram comprovativos É a opinião deles Eu tenho a minha opinião E tenho Alguns estudos Que eu fiz Algumas confrontações De outros profissionais Que também não concordam Portanto Até fiz um estudo disso Todos nós temos Liberdade De dar a nossa opinião Não é? Não estou aqui Para dizer De acordo com o X De acordo com o... Nada Nada Eu não concordo Portanto Para os homens Que Preocupam-se muito Com o sexo anal Por exemplo Um homem tem uma mulher É uma conversa Exatamente Um homem tem uma mulher E sempre que você Encontra com ela Querem anos O mesmo anos Que o outro homem tem Complicado É que se este homem Gosta tanto do anos Da sua parceira E se não encontra este anos Na sua parceira O mesmo anos Um homem tem E se este homem Frequenta sempre Amizades com outros homens É questionável É minha opinião É meu ponto Agora eu sugeriria que os homens Não condenem esses homens Que fazem isso Mas procurem apreciar mais O orifício vaginal Da sua parceira Que é o lugar certo Para a penetração Não deseja muito mais De um anos dela Olha para o órgão Vaginal Aquele orifício É a parte certa Agora os homens Que se envolvem Entre eles Não tenho muito comentário A dizer Não concordo com isto E não sou eu A pessoa certa Para questionar E condená-los Mas não concordo Pois Chegamos ao fim Da nossa conversa Obrigada doutor Hélio Obrigado Por este dedo Conversa interessante Até a próxima oportunidade Se Deus quiser Muito obrigado A todos que assistiram O programa Peço desculpas Se feri certas sensibilidades Mas eu sou muito realista E eu gosto muito De falar o que estudei O que os outros dizem Mas também criam espaço Para a minha opinião Eu sou assim Obrigada também Pela recepção Da nossa equipa aqui Para este programa Interessante E com certeza O nosso caro Telespectador Como também Aquele casal Olha amor Tem que fazer o exame Da próstata Porque na verdade Câncer da próstata Não mata Sim mata Mata Está a matar Se fizessem anúncios De mortes Em câncer da próstata Como fazem Da Covid-19 Iamos ver Que em relação A Moçambique Até estamos relaxados Na Covid-19 Pois Exato Que animado mesmo E é desta maneira Que nós colocamos Um ponto final A mais uma edição Do programa Gente Terra Tradições Aqui na Mídia Mais TV Numa apresentação De Friedan Conone E nesta tarde Recebemos o Dr. Helio Langa Neste grande tema Porquê que alguns homens Têm medo De fazer exame Da próstata Também quero agradecer Ao Saíde Cabelareiros Por ter cuidado Dos meus cabelos naturais Cada semana Ele tem dado Um toque mágico E agradecer Ao Salésio Como também Ao Samuel Cash Até a próxima Semana Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho